Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Hoje é um sábado, agora já são uma e meia da tarde. Meu celular tá sujo, como se fosse... Já são uma e meia da tarde, começar agora a gravar um vídeo pra vocês. Acabei de ter essa ideia. A gente tá aqui na luchonete, ó. O Diogo foi lá dentro pegar as caixas, né, pra gente trazer o pão. E vou gravar o nosso final de semana pra vocês, gente. Decidi gravar agora, mas hoje cedo a gente acordou. Claro, né? Ai, Tatiana, claro que você acordou. Já tomamos café, já lavei a louça. Tinha bastante louça. Aí, como eu não sabia que eu ia gravar vídeo pro canal, eu gravei lá no Instagram, eu lavando a louça. E... Ai, agora deu essa ideia. Não, vou gravar no final de semana e postar pra vocês verem, tá bom? Porque final de semana é um dia mais corrido, então eu vou juntar o vídeo de sábado e de domingo e postar pra vocês num dia só. Então, agora a gente tá indo lá em Ouros buscar os pães. A gente vai almoçar lá também, né? E depois não sei o que a gente vai fazer, mas conforme for, eu vou compartilhando aqui, tá bom? Então já deixa seu like e bora pro vídeo. Chegamos aqui em Ouros. A gente vai direto almoçar, porque a gente já tá com fome, né? Pela hora. Pela hora também duas horas, né? A gente já tinha que ter almoçado, né, Ouros? Sim, sim. Gente, ó aqui, o carro tá todo sujo, ó, de poeira. Faz muito tempo que a gente não leva pra lavar, que a gente não limpa. Esses dias a gente limpou, a gente não, né? O Diogo limpou por fora. Mas por dentro tá muito empoeirado. Ai, mudando de assunto, a gente vai lá almoçar agora. E chegando lá eu mostro pra vocês o que a gente vai comer, né, Mar? Sim, sim. Tá com fome? Até que não muito, viu? Eu tô. O café da manhã, o que que você comeu? Comi banana, comi neston, né, com banana. Acho que é a mesma coisa de aveia, né, farinha ali, sei lá. E comi mexidinho de ovo com café. Eu acho que encheu bastante, isso aí é bem nutritivo. E eu comi uma banana só e tomei o café, aí eu acho que não encheu muito não. Encheu só na hora, mas agora já deu fome. Então a gente vai lá comer. Que delícia, gente. Peguei feijoada. Oi? Tá, tem mais lombo ali no maior depois, se quiser. Gente, já chegamos. E agora eu vou tomar um banho. Já vou aproveitar, já vou lavar o cabelo, né, porque tá muito frio, então. Já vou fazer isso antes que escurece. Opa, antes que anoitece. Agora já são três e pouquinho da tarde, mas eu acho que deve ser umas quatro horas já. Eu já vou tomar banho, depois só tomo café e já vou trabalhar, né? E eu vou mostrar pra vocês, gente. Esse produtinho aqui que eu tô usando, que é da Boca Rosa, ó. Ele é uma proteína condicionante de quartzo. E ele é pra usar antes do shampoo. Então quando o cabelo tá seco assim ainda, ó, eu vou, passo ele. O shampoo que eu tinha da linha Boca Rosa, né, que eu comprei o kit. Comprei esse condicionante aqui, que é uma proteína, né, pra usar antes. O shampoo e o condicionador. O shampoo já acabou, já faz em umas duas semanas. O condicionador tá quase acabando e esse aqui sobrou bastante. Porque não era toda vez que eu lavo o cabelo que eu passava ele, porque eu esquecia. Ele é bom passar uns 15 minutos, mais ou menos, antes de lavar o cabelo. Ele é tipo um pré-pull, que fala. Aí, ó, eu peguei bastante aqui na mão. Vou misturar. Ai, que gelo. E vou passar aqui no meu cabelo. Ele, tipo, protege o cabelo antes de passar o shampoo, sabe? Ele faz uma proteção. Aí, deixa agir no cabelo uns 15 minutos, mais ou menos. E depois toma banho normalmente. Gente, o cheiro disso aqui, não tem como explicar. O cheiro muito, mas muito, mas muito, muito bom mesmo. Sabe, antigamente, que tinha aquelas mochilas e cadernos do Moranguinho? Tem o mesmo cheiro, gente, da folha de caderno. Daquela bonequinha lá, da Moranguinho. Nossa, é muito boa. Ai, eu vou passar aqui. Nossa, tem falhão, mas... Aí, eu vou passar. E aí, eu vou entrar no chuveiro, vou tomar banho normal. E aí, na hora que for lavar o cabelo, eu vou deixar pra lavar o cabelo por último. Porque aí, eu já... Eu deixo agir bastante no cabelo esse aqui, né? E meu cabelo ainda continua caindo, gente. Continua caindo, caindo, caindo. Então, eu vou colocar aqui agora o gocinho aqui de cabelo. E eu vou deixar agir. Aí, eu tô usando o shampoo. Eu não tô usando mais da boca rosa, né? Que acabou. Aí, eu tô usando o outro, lá dá o serve. Eu confesso pra vocês que eu não gostei muito, não. Mas... É o que tá tendo, né? Aí, mais pra frente, quem sabe... Eu queria comprar aqueles... É... Produtos da trans, sabe? Que todo mundo fala que é muito bom. Aí, eu queria experimentar. Mas ele é bem mais carinho, né? Aí, quando eu tiver a oportunidade, quando dá pra comprar, eu vou comprar assim. Que eu nunca usei. Enfim, esse aqui, gostei muito de usar ele. Sempre uso. Sempre que eu lembro, né? Eu uso. E é isso. Agora, eu vou tomar um banho. Ai, que água gelada. Gente, boa noite. Era pra ser boa tarde, né? Porque eu vou tomar café da tarde agora. Mas já tá de noite já. São umas seis e meia da noite, mais ou menos. A gente fez café em casa. E trouxe pra comer aqui na lanchonete. A gente comprou esse... Esse bolo de fubá, gente. Olha que lindo. Eu tava com vontade de comer bolo de fubá. Ele é pequenininho, tá vendo? Olha o tamanho da minha mão. A gente comprou pra tomar café. Comprei um pão, presunto e queijo. E hoje, eu não tô na lanchonete lá em Paraíso. Eu tô na lanchonete de São Bento, né, vida? A gente tá aqui, ó. Aí, o Diogo tá ali. Vai fazer os cachorros quentes. Eu vou ajudar ele depois, né? Claro. Só que primeiro eu vou tomar café. Porque eu estou com um pouquinho de fome, né? Então, a gente vai tomar café aqui. Depois ele toma. E depois a gente vai trabalhar aqui um pouquinho. Um pouquinho não, né? Se Deus quiser, eu vou trabalhar bastante. A gente fica aqui até as 11. A gente abre às 6h30 e fica até as 11h da noite. E, ó, meu cafezinho já tá aqui, gente. Pelando de quente. A gente ia tomar café em casa. Mas como a gente tava atrasado, a gente preferiu comprar o bolo, né? Pegar o café e vir tomar aqui na lanchonete. Daí, enquanto uma pessoa toma o café, a outra pessoa já vai arrumando as coisas aqui. Já fechamos a lanchonete, gente. Chegamos bem em casa. E o Diogo falou assim, vamos assistir um filme aqui na sala? Eu falei, amor, eu vou deitar. Porque tá muito frio. Tipo assim, nem... Eu não tô com muito sono, não. É mais frio mesmo, né, amor? Que eu falei. Aí eu falei assim, eu dei uma ideia. Falei, amor, e se a gente colocar a televisão no quarto? A gente tá com as mãos pelo mesmo tempo, né? É, ué. Porque, assim, a gente quase não tá ficando aqui na sala. Porque tá muito frio. E aqui a sala, ó, como dá pra ver, é mais aberto, né? Não tem como, tipo, fechar a porta aqui da cozinha, fechar a porta aqui do corredor. Então sempre entra uma correntezinha de ar. No quarto a gente fecha a porta e a gente fica lá quentinho. E aí, como é só eu e o Diogo aqui em casa mesmo, né? Não tem ninguém pra assistir televisão aqui na sala. Aí a gente coloca a televisão no quarto e aí a gente se deita pra dormir e assiste uma TV. Enfim. Pelo jeito agora, amor, eu tô achando que... Eu vou tirar a TV aqui, você desculpa o quê? Eu já tô indo dormir tarde. Já tô indo dormir tarde, não. Já tô... É, já tô indo dormir tarde, acordando tarde. Agora vai piorar. Porque na... Vai ter TV no quarto. Ai, eu tô muito feliz. Pera aí, rapidão, amor. Antes de te ajudar. Aí a gente vai tirar a televisão daqui. E sorte, né, que tem um rack já pronto. Aqui no quarto, ó. Tá vendo? A gente vai colocar aqui. Ah, daí ele tá... É, ele já tem um suporte, ó. A nossa TV aí de 50 polegadas. Ela é bem grandona. Não sei se você vai... Você vai cuidar? Suporte? Não, não. Vocês não viram isso, gente? Espero que não. Para, amor, coisa feia. Então tem que ter esse teste aqui, ó. Acho que esse teste é mais longo. Mas beleza, não é. Vamos tentar. Ai, que legal. Tô tão ansiosa pra assistir uma TV. Enquanto eu durmo. Pra que colocar a TV então, né? Se eu vou dormir? Ah, vai dar. É, amor? Pra que colocar a TV? Se eu vou dormir? Ó, eu vou tirar aqui a TV e você puxa o chovinho. E a Nina tá maluca, gente. Ó, rapidão. Olha aí, amor. Chega perto dela pra ver se tudo vai sair correndo. Fiar. Ai, já foi, amor. Deixa eu ajudar o Diogo aqui, gente. Já que eu volto. Então agora a sala aqui ficou pelada, sem nada. E vamos ver se vai dar certo. Até que não tá tão sujo. Talvez vão atrás, né? Tira essa caixinha só aqui, amor. Pra não ter risco. Se der certo. Se der certo, amor, vai ser muito top. Cuidado, pelo amor de Deus. Porque se tiver uns pininhos embaixo, não vai dar. Ai, ai, ai. Vai logo, senão. Vai que cai que tá vendo. É, tô fodido. Ferrado, quer dizer. Vai dar certo, tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que tudo indica. Espero que sim. Tudo indica. Ai, não vai dar altura que eu acho. Não vai. Vem lá. Não foi. Não tá dando. Ai, não creio. Você acredita, amor? Você tem que segurar o lado. Fer, tem que colocar onde? No buraquinho do meio ou em cima? É, tô fechado. No meio tava quase dando. Ela ia ficar um pouco inclinada, mas ia dar. Mas indo em cima não dá, não. Não dá altura. Não, no meio dá. Mas eu tenho que levantar essa parte. Eu levantei essa parte. É, gente. Não ia dar certo mesmo, viu? Porque a furação aqui do painel tá muito em cima, né? E a TV é grande. Então não ia dar o espaço. Aí o Diogo achou aqui os pezinhos da televisão. Cadê? Aqui. Aí só colocar os pezinhos e vai colocar ela aqui em cima. Espero que a Nina não derrube, né? Será que ela vai derrubar? Não derrubou nem só a Nina, eu acho. A gente vai ter que colocar o pezinho nela. Ai, mas espero que dê certo, porque vai ficar tão da hora. Na verdade, eu só ligar a TV eu já tô roncando, né? Só de ligar eu já tô no segundo sono já, no terceiro sono. Pega esse pé aqui, amor. Esse? E tcharam! Agora sim, gente. Que da hora. Agora ficou bom. Dá até pra ver, né? Que a gente não arrumou a cama hoje, por causa do frio. A gente... Do jeito que tá, a cama ficou mesmo. E daqui a pouco a gente vai deitar, então nem vamos arrumar, né? É... O fio da internet não tá aqui, né? Tá lá na sala. Eu acho que não tem como passar pra cá. Ou tem. Esse fio preto é o quê, amor? Que tá aqui? Esse fio de antena. A televisão tem Wi-Fi. Ah, tá. Então é isso que eu ia explicar, filho. Que aqui não tem internet aqui no quarto. Mas a televisão tem Wi-Fi. Então, onde tiver o roteador na casa, ela consegue se conectar. E não precisa passar o fio. Só que o Diogo é apressado, ele quer explicar na minha frente. Entendeu? Eu quero... Eu quero explicar tintim por tintim. Aí o Diogo vem ele e fala na minha frente. Mas era isso que eu ia falar. Que não precisa de fio. Wi-Fi. Como se fosse um celular, né? Ele se conecta no Wi-Fi. Então é isso, gente. Agora eu vou fazer o quê? Trocar de roupa, pijama quentinho. E entrar debaixo das cobertas. Ai, que da hora. Por que a gente não pensou nisso antes, né? Que da hora, mano. Nininha, nem pensa. Chega pra ir na TV, hein? Porque ia derrubar a televisão, hein, meu amor? Agora sim, gente. Ó, o Diogo já conseguiu conectar a TV. Tô aqui com um pedacinho de chocolate na mão. O óculos na outra. Porque eu não enxergo de longe, né? Eu uso 3 graus, gente, no óculos. Bastante coisa. E agora a gente vai assistir. Aí o Diogo vai preparar um pão ali pra ele comer. Enquanto isso, eu vou procurar um filme. Ele falou que esse aqui deve ser legal, ó. Em busca de Johanna. Vamos ver. Deve ser bom mesmo. Coloquei meu pijama. Muito lindo, né? Que é essa blusa que parece um lençol. Olha isso. E bora lá. O que é esse aqui, meu Deus? Nossa, que grande, bizorro. O filho isolante que tava lá no pezinho aqui na TV. Gente, hoje não quero guerra com ninguém, viu? Nunca quis mesmo, né? Mas olha, deitadinha aqui na cama. De pijama. De óculos, né? Pra enxergar. E assistindo TV. Nossa, eu lembrei agora de quando a gente morava lá na outra casa. do Anísio, né? A gente não tinha sala e a TV ficava no quarto. Ai, era muito legal. Olha o tempinho bom. A gente colocou aquele filme lá mesmo pra assistir. E a Nininha tá ali no nosso pé. Cadê? Então é isso, gente. Vou desligar aqui. A gente vai assistir o filminho. Depois a gente vai dormir. E amanhã eu volto e gravo mais pra vocês, tá bom? Um beijo. Dormam com Deus. E até daqui a pouquinho. Tchau. Bom dia, gente. Domingo, por aqui. Acabei de acordar. Eu já estava na cama, né? Mas eu já acordei faz uns 40 minutinhos, mais ou menos. Agora são 10h30 da manhã. O Diogo tá fazendo um café. Pra gente poder comer as coisinhas que a gente comprou ontem, né? Que foi aquele pedaço de... Pedaço não. Aquele bolo. Tem pão também, presunto, queijo. O quê? Eu comi tudo ontem. Você não é louco? O bolo de cabeça. Aqui o bolo aqui, amor. Mentiroso. O bolo tá aí, amor. Pão, presunto, queijo, pão e tudo. Não, mas eu tô mais preocupada com o bolo. Eu não ia... Eu tô falando que tinha um bolo de muita queijo, mas eu não ia comer, entendeu? E, gente, acordei com uma espinha aqui, ó. Nossa, que dor. Amor, faz o café, então. Então, a água vai ferver até acabar. O Diogo, assim, gente. Ele vai fazer café, ele põe a água pra ferver e deixa a água ela ferver em umas 2 horas. Aí, quando vai ver a água que tava assim, fica desse tamanho. Aí, ele põe a mesma quantidade de açúcar, a mesma quantidade de pó. Fica aquele café extremamente doce, extremamente forte. Porque não tem água. Enfim, a gente vai tomar um cafezinho agora e depois a gente vai ver o que a gente vai fazer, onde a gente vai almoçar, o que a gente vai comer. Aí, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Não é, a gente tem que pensar no almoço, né? Que friozinho gostoso. Só que não. Friozinho frio mesmo. Ai, ai. Mas o dia tá lindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o céu. Azulzíssimo. Gente, agora são 1h30 da tarde. A gente não tinha comprado nada pra fazer aqui em casa, né? Alguma coisa pra gente almoçar. Então, a gente vai sair pra comer. Sempre dia de domingo a gente sai, né, amor? Pra comer alguma coisa. Sempre. Aí, hoje, a gente não sabe onde vai. Se vai aqui na cidade mesmo ou se vai lá na cidade vizinha, onde a gente tem a lanchonete, né? Que é lá em São Bento. A gente vai ver ainda. Aí, eu mostro pra vocês, tá bom? Na hora que a gente decidir e na hora que a gente chegar lá. E aí, eu mostro pra vocês, tá bom? 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 Chegamos, gente, aqui em São Bento do Sapucaí. É bem pertinho, são quantos quilômetros, amor? 18? 15 quilômetros, né? 15 quilômetros da nossa cidade, bem pertinho. Só que onde a gente mora, né? Que é a cidade vizinha, fica em Minas Gerais. Aqui, São Bento do Sapucaí, já é uma cidade que pertence a São Paulo. Já é do estado de São Paulo. Uma cidade colada na outra. Só que cada uma em um estado. Bem pertinho mesmo. E a gente vai almoçar aqui no restaurante. Não sei se eu vou gravar lá pra vocês, assim, as partes da comida, né? Porque eu vou estar colocando comida, vou estar com o celular na mão. É, aí fica chato, né? Mas na hora que eu sentar na mesa, eu gravo pra vocês. Eu tô com muita fome, com uma vontade de comer macarrão. Vocês não têm ideia. Espero que hoje tenha, né, mãe? Macarrão na... Macarrão na... Ai, que delícia. Gente, já almoçamos, comi aqui a sobremesa. Olha, eu tô tão cheia, tão cheia, que eu tô até arrependida de tanto que eu comi. E o Diogo, depois da comida, olha qual que é a sobremesa dele. Pastel. Pastel, gente. Dois bolinhos de queijo, né? Aham. Tipo aquele risório, né? É. Grandão, assim. Dois e comemos o pastel aqui. Depois tem a sobremesa, hein? Nossa. Nossa. A nossa comida ficou cara de tanto que a gente comeu, né? O meu prato, gente, deu R$38,00. E olha que eu peguei muita coisa, hein? Deu R$32,00. Daí hoje deu R$38,00 e pouquinho. Quase R$38,50. E mais dois bolinhos, né? Porque se fosse, né? É. Pesava tudo, ia dar uns 40%. E a gente comeu sobremesa, né? Igual eu falei pra vocês. Tem um monte de coisa lá. Tem doce de leite, tem um gelado de abacaxi, tem manjar, sagu. Aí eu peguei só o manjar e a melancia. Melancia foi pra equilibrar, né? Mas, nossa, eu tô muito cheia, gente. Muito cheia. A gente pegou coca também pra tomar. E eu já terminei. Agora tô aqui esperando o Diogo terminar. Já saímos do restaurante, gente. Do céu. Tô até triste de tanto que eu comi. Encheu o bucho, hein, fêmea? Nossa senhora, hein? Encheu o bucho mesmo. E, ó, aqui é a avenida aqui de São Bento. E a lanchonete fica aqui, ó. Bem facinho de achar. Ela é bem pequenininha. Aqui, ó. Vermelhinha. Hot dog. Hot dog do Félix. Se todo mundo passa na frente, fala isso. Fala. Aqui, lá em Paraíso, né? Lá em Paraíso, fala mesmo. E agora a gente tem lá no posto de gasolina. Aproveitar pra colocar gasolina aqui. Porque aqui é o estado de São Paulo, né? Então é mais em conta do que a gasolina de Minas Gerais. Minas tem mais em posto. Aí a gente vai pôr gasolina aqui. E a gasolina tá quanto maior aqui? Eu acho que tá 5,39, 29. 5,39. Tá 6,19, né? Nossa. E aqui, gente, tem a placa, ó. Com o nome de São Bento, tudo isso porque aí eu acho tão linda. Eu queria que a gente tivesse uma placa dessa lá em Paraíso também. Olha que lindo. Até tirou falta de barco. Ah, ah. E, gente, outra coisa. Nessa rodoviária aqui, ó. Que foi gravado o vídeo. É modo avião da Larissa Manoela. E nessa esquina aqui, onde tem esse bar, foi gravado um clipe do Pablo Vittar. Vocês acreditam? Aqui é famoso, hein, amor? Essa parte aqui. É, foi bem aqui, ó. Na hora que a Larissa Manoela chega do ônibus, ela desce aqui nessa rodoviária. Aí toda vez que eu passo por aqui, eu fico falando, né? Deixa eu pra ela, né? Ah, deixa eu. Gente, já estou aqui na lanchonete. A gente tava lá assistindo televisão, né? Depois que a gente chegou em casa. Aí depois a gente tomou banho, se arrumou e viemos trabalhar. Aí hoje a gente tá com as duas lanchonetes abertas, né? Tanto aqui em Paraíso, quanto lá de São Bento. E agora é isso. Foi esperar o pessoal chegar. E hoje tá frio, mas eu não vou reclamar do frio. Porque hoje não tá tão frio assim, igual os outros dias, viu? Hoje tá bem mais ameno. Tá bem mais... Dá até pra ficar sem blusa, ó. Até sem blusa. Hoje tá gostoso. Então é isso, gente. Na hora que eu chegar em casa, eu volto aqui e gravo mais pra vocês, tá bom? Gente, já cheguei em casa. Cheguei sozinha, né? Porque o Diogo não tá aqui. Ele tá lá na outra lanchonete ainda, porque são duas cidades diferentes. Então, em cada cidade tem um decreto, né? Diferente, por conta da pandemia. E o decreto aqui onde eu moro, até as oito, depois das oito, não pode mais trabalhar com lanchonete de porta aberta e nem fazer a retirada no balcão, né? Entregar o hot dog pra pessoa na porta. Então a gente teve que fechar. Por quê? Porque a gente tá sem motoboy, né? Não sei se eu falei pra vocês. Mas agora a gente tem que ir achar outro motoboy pra fazer as entregas pra gente. Então, depois das oito, só pode fazer a entrega. E a gente tá sem entregador, então a gente tem que fechar as portas. Aí eu fechei as portas, vim embora. Acabei de chegar. A nininha já tá aqui, já, querendo brincar comigo. Oi, filha. Gente, ela é muito fofa. Você quer brincar com a mamãe? Ah, mamãe, eu quero brincar com você. Eu quero brincar com você, mamãe. Olha que fofinha, gente. O pézinho dela tá quentinho. Minha mão tá gelada. Então é isso. Aí na hora que o Diogo chegar, eu gravo pra vocês mais um pouquinho, tá? Não sei se eu vou pedir alguma coisa pra eu comer. Se eu for pedir também, eu mostro. Tá bom? Gente, o Diogo chegou. Eu não via a hora que ele chegasse. Por causa de quê? Esse aqui, ó. Eu só penso em comer, né? Nesse vlog aqui eu só tô comendo. Gente, delícia. Ele trouxe pizza. Vou mostrar pra vocês. Ele trouxe é brotinho, né? Porque é só pra nós dois. Aí não sobra muito pedaço, né? Eu acho que vem quatro. Aí dois pedaços pra casa. Gente, olha que delícia. Essa aqui é portuguesa. É uma das pizzas que eu mais amo. Eu acho que é essa aqui, portuguesa. Olha que delícia. Gente do céu, tá muito bonita. Já arrumei aqui a mesa pra gente comer. E é isso. Agora a gente vai comer uma pizzinha. Pra terminar o domingo, né? Daquele jeito. E amanhã, segunda-feira, voltar à rotina. Daquele jeito. Rotina mais saudável, né? Não totalmente saudável, né? Mas voltar a comer melhor. Porque final de semana a gente mete pena já a comer. Boizinha. O quê? Fala demais, hein? Oi, gente. Segunda-feira por aqui. Dia seguinte. Agora deve ser umas três horas da tarde já. Tava aqui edistando o vídeo. Pra poder postar pra vocês ainda hoje, né? Na segunda-feira. E aí eu não tinha finalizado, né? Aí eu vim aqui finalizar o vídeo junto com vocês. Pra quem não sabe, eu tô gravando um vídeo hoje também. De arrumação de casa. Enfim. Gravo a minha rotina, né? Aí o que eu tô fazendo no dia, eu compartilho com vocês. Tá bom? Então é isso. Eu vou finalizar o vídeo pra poder... É... Salvar ele, né? E carregar lá pro YouTube pra vocês assistirem, tá bom? Grande beijo. Tô lavando roupa também. E ó quem vai mandar um beijo pra vocês. Um beijo, gente. Um beijo. Ai, que fofinho, meu Deus, Ju. Então é isso, galera. Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.